Santa Maria fica no centro geográfico, ou no coração do Rio Grande do Sul. E essa cidade gaúcha tem um belo centro histórico, com destaque para a catedral, prédios belíssimos, alguns deles restaurados ali no entorno, e alguns desses prédios na Avenida Rio Branco, que liga esse núcleo principal à Gare Ferroviária de Santa Maria, que eu te mostrei em conteúdo recente. Gente, eu sou o João Antônio e tu está comigo em Destinos do Sul, onde a gente está vendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Santa Maria, também conhecida como Santa Maria da Boca do Monte, porque fica na beira de montes ou morros, na realidade ela fica na planície central do Rio Grande do Sul. E no norte da malha urbana, ou da zona urbana da cidade, tu já tem uma pequena serra que tu passa ela rapidamente para logo chegar no planalto do Rio Grande do Sul. E por isso ela tem esse nome de Santa Maria da Boca do Monte. E como eu te disse, no centro histórico dela tem a catedral Nossa Senhora da Conceição, Erquida em 1910, que é uma igreja imponente e dentro dela tem como destaque belas pinturas de Aldo Locatelli, esse famoso pintor italiano que teve uma carreira interessantíssima. Quando veio aqui para o Rio Grande do Sul, só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Aliás, a história dele teria que fazer um vídeo à parte, esse pintor é importante, ele ficou uma obra dele, uma obra bastante destacada. As pinturas da Catedral de São Pelegrino em Caxias do Sul, mas ele também pintou a Catedral de Pelotas e também de Santa Maria, e também no aeroporto de Porto Alegre, o Terminal Antigo. Muita gente conhece aquela pintura dele também no Palácio Piratini, que eu te mostrei recentemente essas pinturas dele. Então, uma figura aí também marcante. Eu já fiz um conteúdo sobre o grande arquiteto alemão Théo Videspan, então a gente está na hora de fazer um conteúdo aí sobre esse pintor italiano, Aldo Locatelli, que pintou então na Catedral de Santa Maria. Pinturas contando a história da Virgem Maria, com detalhes belíssimos, como sempre, uma obra, uma verdadeira obra-prima. E aí 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 Porto Alegre E aí 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 algumas no Vale Taquari, Lajeado, Roca Salles, Arroio do Meio, que são cidades que foram fortemente impactadas pelas chuvas. Então, te liga aí, continua ajudando, nós estamos precisando ainda de ajuda, enfim, para a gente reconstruir o nosso Estado. E, enfim, então a Casa Genta teve uma contribuição interessante. Uma hora, como eu te disse, tem que falar sobre os vitrais dessa instituição, os profissionais que se vincularam a elas, não só o Miguel Genta. Mas a igreja, então, de Santa Maria, Catedral, ela centraliza, é um belíssimo prédio. E ali, no entorno, tem mais outros prédios históricos bem interessantes. Mas antes de mostrar ele, vou te deixar um recadinho aqui, para você compartilhar esse vídeo. E nos links que eu sempre coloco na descrição dele, tu pode comprar vários passeios aí pelo Rio Grande do Sul, tu tem ingresso em tratações turísticas, tu pode reservar também o teu hotel, e sempre te deixo aí, claro, que tu pode também entrar em contato conosco, porque a gente pode montar um roteiro especial para ti. O centro histórico, então, de Santa Marina, tem outros prédios marcantes ali. Nesse dia que eu fui, eu vi que tem um prédio histórico na esquina ali, que pertencia a SUSCV, que é uma maneira como se diz uma sigla, SUCV, que é a Sociedade União de Cacheiros Viajantes, que foram fundadas pelos Cacheiros Viajantes, que circulavam pela cidade, como eu comentei no vídeo sobre a gara de Santa Maria, a cidade se tornou um importante entroncamento ferroviário. Então, muitos viajantes, comerciantes ou Cacheiros Viajantes circulavam pela cidade. E aí, seria a sede de um clube que representaria não só Cacheiros Viajantes da cidade, como de outros lugares, enfim, depois teria dado a origem a uma importante companhia de seguros União, enfim, é uma história, vou só te resumir. O fato é que esse lugar teve o seu auge aí, com muitos bailes e festas, mas depois o prédio se transformou, enfim, os clubes foram enfrentando dificuldades e hoje o prédio é parte, a parte de baixo é privada, para as salas comerciais, os outros andares são da prefeitura, recentemente foi revitalizado por fora, depois por dentro e tem esse belo lugar. Quem está sendo revitalizado ali na frente é a Praça Central. Eu vou botar o nome dela aqui, que agora me fugiu. E estava com tapumes ali, eu não consegui pegar detalhes, eu até nem coloquei para fazer tão parte desse conteúdo, para a gente voltar lá e mostrar, contar a história, mostrar os detalhes da praça, para esse tempo de chapariz, enfim. Na frente dela fica o Teatro 13 de Maio, é um teatro erguido em 1890 e que continuou sendo utilizado para eventos culturais até os dias de hoje, um exemplo bem interessante. E um pouquinho adiante, eu também peguei imagens de um outro prédio que me chamou a atenção do Clube Caxeiral, que era um clube fundado por comerciais, ou seja, trabalhadores no comércio, que se juntavam às vezes para fazer suas reivindicações, mas também para ser um clube social, uma instituição de propagação da educação e da cultura, enfim. Esse clube foi fundado no final do século XIX e o prédio foi construído aí nos anos 1920, foi inaugurado em 1926, o mesmo ano do prédio da Sociedade União dos Caxeiros Viajantes. Eu não consegui apurar as relações, deve ter muitas histórias das relações desses dois clubes, certamente tinham suas festividades, como também esse do Clube Caxeiral. Foi muito importante e esses clubes começaram a surgir aí no final dos anos, principalmente nos anos 1880, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Tem um conteúdo que eu falo sobre o Clube Caxeiral de Pelotas. E esse Clube Caxeiral, então, de Santa Maria, teve o seu auge aí ao longo do século XX. Depois foram mudando as coisas, os clubes sociais foram deixando de ter importância em função de outras diversões, de outros lugares para as pessoas irem. E ele, enfim, sofreu algumas dificuldades. O prédio estava com uma manutenção já comprometida nos últimos anos, andou caindo o telhado ali em 2018, houve interdições. E parece que há dificuldades econômicas e tem uma intervenção judicial para resolver e equacionar esse problema. E provavelmente aí o poder público pode dar uma contribuição também para buscar esse restauro ou reerguimento dessa sociedade, para buscar o restauro desse prédio. Tinha um tapume ali na frente para preservar aquele lugar, mas até onde eu sei não tem nenhum projeto já avançado para fazer esse restauro. Ele precisa de um restauro, mas ainda dá para ver as belas linhas que tem esse prédio histórico. E seguindo pela Presidente Vargas, tem mais outros belíssimos prédios de várias épocas, até no começo do século XX, mais os anos 40 e 50, no estilo arte-deco. Enfim, é um lugar que foi importante, foi desenvolvendo, como te disse, a partir da chegada da estação ferroviária da Gare Ferroviária. E um dos prédios que me chamou a atenção é o prédio que recebeu a Escola de Artes e Ofícios, no começo do século XX também, que era uma escola dedicada à formação técnica dos filhos dos funcionários da Gare Ferroviária, ou da Tessão Ferroviária do Rio Grande do Sul, para aprender um ofício. Os meninos, as meninas, tinham uma outra escola, tem uma outra história aí que eu consegui apurar, mas ali eram os meninos que estudavam. Era uma escola que depois recebeu um outro nome, foi um nome de nome ao longo dos anos, recebeu o nome de cidadão que eu estou colocando aqui. E ela teve o seu auge, então, nos anos 30, 40, 50, mas em 1954 ela sofreu um incêndio no seu telhado, mas o prédio se recuperou, seguiu sendo uma escola, então, técnica, até o começo dos anos 60, quando a aviação ferroviária também começou a ter as suas dificuldades, os trens de passageiros começaram a diminuir, provavelmente o poder econômico aí diminuiu, ficou difícil manter essa escola, mas a escola continuou como uma escola regular até os anos 80, quando deixou de funcionar, o prédio foi sendo ocupado, então, por outras atividades, atividades comerciais, variadas, parece que teve um outro incêndio aí no começo dos anos 2000, e depois, agora, recentemente, tem uma grande rede de submercados que assumiu ali, e reperou a fachada, embora internamente, fez várias modificações, e esse prédio aí está bonito, que ele fica na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua dos Andradas, e nessa Rua dos Andradas, na primeira quadra, tem um local, que muita gente ficou sabendo da sua existência, infelizmente, por um trágico evento, que foi o incêndio da Boate Kiss, ali fica a Boate Kiss, que incendiou no dia 27 de janeiro de 2013, pouco mais de 11 anos atrás, então, muita gente deve ter acompanhado isso nas notícias recentemente, é um fato triste, que marcou um fato histórico, pode-se dizer assim, uma grande tragédia, já do nosso século XXI, a gente fala de histórias aí do século XIX, do século XX, o patrimônio, muitas vezes deixado, mas também eventos trágicos, que acontecem, inclusive, na gara ferroviária, eu comentei até, que explodiu uma bomba, lá, em 1923, e em histórias ferroviárias, tem um vídeo do nosso canal, que faz muito sucesso, que eu conto a tragédia, um acidente que ocorreu na estação Fanfa, quando dois trens se chocaram, e foi em 1968, mas também no dia 27 de janeiro, coincidentemente, e até eu comento, que tem esse evento da Boate Kiss, na ocasião dos trens, houve a morte de 68 pessoas, e na Boate Kiss morreram 242 jovens, aí na faixa dos 20, 20 e poucos anos, realmente algo, que marcou a nossa geração, que marcou já esse século XXI, assim como marcou também, essas cento de chuvas, aí chegou a ser um pouco mais de 170 vítimas, dessas chuvas que ocorreram, no mês de maio, agora, quando eu estou gravando, eu vi esse vídeo, em junho, teve aí uma nova elevação dos rios, mas parece que foram, foi rápido, e o estrago não será tão grande, como foi aí, no começo de maio, enfim, são episódios que nos entristecem, que trazem dificuldades, como ainda está, estamos aí nesse período de reconstrução, aí do Estado, mas são fatos marcantes, aí, da nossa história, e tu sabe que a gente está sempre aqui, contando um pouco da nossa história, também da nossa natureza, da nossa cultura, já sabe, curte, compartilhe esse vídeo, te inscreve no nosso canal do YouTube, e também nos segue lá no Instagram, que ainda tem muito mais para ti, vamos junto!